A partida está prestes a começar, o estádio vibra de emoção, as fichas estão todas na mesa, é a final da UEFA Champions League. E agora vai ser tocado o hino da UEFA Champions League. E agora vai ser tocado o hino da UEFA Champions League. O hino da UEFA Champions League foi especial para o Tottenham, conseguindo a qualificação para a UEFA Champions League. É um histórico do futebol inglês e é bom ver esta equipa regressar aos grandes pontos do futebol no campo. E a bola já mexe nesta final. Ninguém chega a um final a pensar que vai perder. São nestas alturas que os jogadores se transformam, nascem lendas e morrem mitos. E vai ser com certeza um grande espetáculo. Bola no espaço. É perigoso. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. Tenta abrir uma brecha na defesa. A bola ultrapassou a linha. Virgil van Dijk. Wijnaldum. Milner. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Até parecia que estavam a queimar tempo. Foi futebol sem nexo e sem alegria. Bola passada muito para a frente. Entrega mais à direita. Daia. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Muita qualidade nos pés. Grosa. A bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Erra o alvo. Estes lances no início são sempre complicados. Se a bola entra, há que gerir euforia. Se falha, há que gerir ansiedade. Tenta isolar o colega. Faltou um arte no cabeceamento. Marcelinho. Ericsson. 15 minutos de jogo. Parece que se esqueceram de convidar os golos para esta partida. Recebe e pode arrematar. Christian Ericsson. Gol. É do Tottenham, Oxford. Será que é este o golo que os vai levar à glória? Remate perfeito. Este é nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito. Perfeição. A bola está baseada. A bola está baseada. Eles conseguiram abrir o marcador. E estão na frente na final. Há que manter a cabeça fria, gerir a posse de bola e aproveitar os contra-ataques da melhor maneira. Son Ong-Ming. Manda um chutão lá para a frente. Milner. Gomes. Mete uma bola longa. Mohamed Salah. E o perigo é anulado com esta intercessão. Moniama. Son Ong-Ming. Llorente. Passa muito perigoso. Rules. Gomes. Joga para a frente. Milner. Vinaldo. Fabinho. Matipo. Estamos mais ou menos com um terço do jogo corrido. Vinaldo. Mas foi uma boa leitura do jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Daia. Poco. A direita. Passe longo. A procura de alguém. Marcelinho. Marcelinho. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do colega. O Oniama. Bola longa para encontrar a desmarcação. E a bola vai para diante. São Ong-Ming. Matipo. Leu bem o lance. Interceptou. Opta por atrasar ao guarda-redes. Winalden. Mané. Isola o colega com este passe. Passe para trás para o guarda-redes. Daniel Rose. A jogada volta. A estaca zero. Daia. Já foram jogados 40 minutos na primeira parte. São Ong-Ming. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Llorente. Criou uma grande oportunidade. Passa e desmarcação perfeita. Só faltou finalizar. Joguinho. 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 Matipo. Milman. Falha o Zármico de Falk. Roberto Firmino, corta para longe, bola fora, é lançamento. Roberto Firmino, Mané, isola o colega com este passe, Marcelinho, acaba o primeiro tempo das formações finalistas, pode aproveitar para retemperar as forças. Tivemos os primeiros 45 minutos desta final, estamos à espera de um jogo assim. A equipa está na frente, mas tudo pode mudar no tempo que ainda há para jogar. O treinador terá agora de decidir se a equipa está em posição de entrar no jogo para aumentar a vantagem ou se é melhor optar pelo contra-ataque. Está 1-0 no marcador. O Torno precisa de consolidar esta vantagem. Não se pode dar ao luxo de entregar a iniciativa do jogo ao adversário, porque arrisca perder o controle do jogo. Robertson. Van Dijk. Pica a bola para trás da linha defensiva. Vira o jogo mais à esquerda. Vira o jogo mais à esquerda. Wijnaldum. Esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Fez um bom corte de carrinho. Virgil van Dijk. Entrou com tudo à bola, mas o lance é limpo. Mohamed Salah. Consegue penetrar pelo flanco direito. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Joga rasteiro para as costas das defesas. Eriksson. Gomes. Posicionou-se bem e fez o corte. Matipo. Procura distribuir. Boniama. Foi mais forte que o adversário. E a Oriente é com a bola. Boniama. Passa muito inteligente. Vai ser ali lançamento. Fribinho. Passa em profundidade. Wijnaldum. O Tottenham Hotspur. Continua sem fazer mexidas no onzo inicial. Milner. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. O Ahmed Salah conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Boniama mete a bola mais à direita. Trippier. Grande técnica. Bola fora. É lançamento. Vai renovar o onzo e proceder uma substituição enquanto o jogo está parado. Ericsson. É um passo de qualidade. Milner põe o selo e manda para a China. Mete um passo longo para o espaço. Vem tudo para fazer o golo. Vai atirar para a beleza. Este armado foi um brinde para a defesa. São nestes lances que colocam os guarda-ras em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai ver uma substituição. Muita raça deste lance. Coloca a bola na direção do ataque. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. Roberto Firmino. Mete rápido lá para a frente. Ali. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. O Liverpool conseguiu construir aqui uma boa jogada. É agora a hora de arriscar tudo. É isso mesmo, Pedro. Sai um passo longo. Lançou-se com os pés à bola e consegue um corte limpo. Passa muito perigoso. Pode aproveitar. E está lá dentro. Sim, e a verdade é que a equipa estava a jogar muito bem para chegar ao empate. Mané fez o que lhe competia. Mas tudo se resumiu àquele incrível passo da loutora. Teve conta bem sentida. E entrou a torreira no local e no momento certo. Não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Volta tudo à estaca zero. Momento ideal para pensar na tática. Aproveitar as últimas forças para tentar ganhar. Mané. Mané. Milner. Virgil van Dijk. Passa de costa a costa. Passa comprido. Estamos próximos do último apito desta partida. E já tudo aponta para o prolongamento. Ali. Tenta abrir uma brecha na defesa. A defesa esteve bem neste lance. Margotin leva a mão ao bolso e tira o cartão amarelo. Vai sair do remate. Essa é do guarda-redes. Aldevarão. Taia. Excelente passe picado. Roberto Firmino. Passo de longa distância. Rolfe. Boniama. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. Bom trabalho da defesa. Não hesitou. Christian Eriksen. Tenta isolar o colega. E foi a última oportunidade de fazer girar o marcador. Um jogo emocionante. Com duas equipas muito inteligentes. E taticamente com grande concentração. Por isso o empate é um resultado normal. E continua tudo na mesma. E o jogo terá de ser decidido no prolongamento. O jogo vai para o prolongamento da forma mais cruel. Será que conseguirão erguer-se e lutar pela vitória? Boniama passa longo para o espaço vazio. Bom trabalho de segura. Gomes. Joca para a frente. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Isola o colega com este passe. Corta para longe de qualquer maneira. Boniama. O santo é recuperar a bola. Christian Eriksen. Já escreveu o seu nome na história desta partida. Excelente sequência de passes. Christian Eriksen. Não acertou no passo. Desenhou muito bem a jogada na cabeça. Mas no momento de executar, falta a qualidade. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Muita raça neste lance. Alberto Moreno. E é falta. Sacode a bola para longe. Sacode. Vamos para longe. Sacode. Joga rasteiro para as costas das defesas. Fica a bola para trás da linha defensiva. Este lance era para golo. Sacode. Tenta isolar o colega. Procura alguém mais adiante. Tenta abrir uma brecha na defesa. Fim da primeira parte do prolongamento. E as equipas vão agora trocar de campo. O resultado continua completamente em aberto. E a razão é a qualidade das equipas e a sua capacidade física. Passa muito perigoso. Conseguiu receber a bola. Passa longo lá para a frente. O canhão no capítulo físico e ficou com a bola. Moniama. Há falta nas de lance. A defesa alivia sem hesitar. Eriksen. Podia facilmente ter visto o cartão. Mas o árbitro contemporizou. Ninguém contava com este remate. Estava muito longe da baliza. Mas quase que fazia golo. Fábio. Quem vai levantar a taça? Ninguém sabe. Estamos no final. Bola em profundidade na ala. Recebe a bola e pode criar perigo. Fábio. Foi mais forte do que o adversário. Muito bem. Estava lá a defesa para salvar a equipa. Mas que grande defesa de Lloris. Aplausos Cabezeia nas alturas Recebe em boa posição Joga para a área O defesa rechaça de primeira Muito pobrezinho a explosamento Ele já parece que vai correr na areia Coloca a bola na direção do ataque Virgil van Dijk Passou ao apito E vamos ter grandes penalidades Os penaltis não são uma questão de sorte São uma questão de qualidade técnica E concentração na hora do rebate Para o avançado e para o guarda-redes Foi impossível encontrar o vencedor no prolongamento Por isso tudo se resume agora aos penaltis Vamos ver quem consegue dominar melhor o nervosismo E aguentar a pressão Poderá haver momento com maior carga dramática A marcação das grandes penalidades É tudo quanto os separa do êxito Que há muito procuram Prepara a bola para o castigo máximo É muito importante marcar a primeira grande penalidade Meteu a bola com autoridade Este penalti foi tão bem marcado Que o guarda-redes não tem qualquer hipótese Mané, prepara-se para bater o penalti Conseguiu, está 1-1 Muito bem marcado Rematou com toda a calma Um exemplo de como se deve lidar com a pressão E cá temos o marcador Para a segunda grande penalidade da equipa Coloca a bola no canto esquerdo Bem marcado O guarda-redes foi completamente enganado E atirou-se para o lado contrário Origi, assuma a marcação da segunda grande penalidade Ganhou no confronto psicológico E enganou o guarda-redes E cá está o homem Para apontar a terceira grande penalidade Enganou o guarda-redes e a bola entrou Guarda-redes para um lado A bola para o outro Parece simples Roberto Firmino Vai tentar faturar no terceiro penalti Notável defesa O segredo esteve que o guarda-redes Manteve o olhar fixo na bola E não se deixou enganar pelas tentativas Que o jogador fez para o desconcentrar Que lideram por dois O Liverpool Precisa de converter o penalti para manter a esperança acesa Não se pode dar ao luz de falhar esta grande penalidade Conseguiu converter E a equipa respira de alívio Fantástico O Aniama pode rumar com o resultado neste lance Sim, é a vitória Chegaram, viram e conquistaram Venceram a elite das equipas europeias E levam para casa o troféu É a alegria da taça Este dia é de celebração Tanto para os jogadores como para os adeptos É a vitória E a vitória Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí